Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Felipe do Criatório PBS passando para fazer o registro desse filhote aí que hoje está com 14 dias e olha que bela coloração, muito lindo que saiu isso são algumas das variações das cores que sempre saem aqui no nosso Criatório então eu queria estar compartilhando com vocês aí essa bela codorna a bela imagem dela e como é tão bonita então precisou de ovos férteis aí é só nos contactar pelo WhatsApp 33998561299 ou acesse já nosso site